Governo, Leuze, Conselho e Ministro, aprova o projeto proposta-lei, NB apresenta, Rússi, Ministro de Justiça, Manuel Cárceres da Costa, com o regime jurídico, Associação Pública e Profissional. Ministro, Presidente, Conselho e Ministro, Fidelis Leite Magalhães Atetem, regime jurídico, Associação Pública e Profissional, Macaneçã, Médico e Enfermeiro, no Mós Advogado Sira. Governante Neha Tutã, Sira Iona Dallan, cada associação tem que apresenta, Sira Iona Estatuto Rássico, no NB apresenta legalmente. Associação Profissional, Sira Iona, Bela, ia existência legal. Ida, né, ro lei sombrinha, e, né, lo que dala, nato, organizações profissionais, Sira Iona, Bela, em Rík, no ia ser na autonomia Rássica, no ia articulação, nebe, dia, glio, o Estado. Nebe, organização, regime jurídico, Associação Pública e Profissional, Macaneçã, enfermeira Sira, médico Sira, no Mós Advogado Sira, Sira, né, tamo tu, ia, ia categoria, né. Então, agora, lo que te dala, depois, cada, cada associação, Sira Iona, apresenta, NINIA, Estatuto Rássico, no NB, legalmente. Além de, né, ro regime jurídico, né, ato a segura profissão, Sira Iona B, Rússia, NINIA especial, interesse público, tem que a regulação, no ia quadro legal, né, respeita, né, autonomia. Maibemos permite, né, desenvolvimento, no respeito, ba Constituição, no ba Soberaní Nacional, no contribuí, roda de força, confiança e qualidade técnica, no ética, o si profissional Timor-Leste. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN. E aí,